Porque foste na vida a última esperança Encontrar-te me fez criança Porque já eras-me sem eu saber-se que Porque és o meu homem e eu tua mulher Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Porque foste em minha alma como o amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste na vida a última esperança Encontrar-te me fez criança Porque já eras-me sem eu saber-se que Porque és o meu homem e eu tua mulher Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Porque foste em minha alma como o amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste em minha alma como o amanhecer Porque foste o que tinha de ser O que tinha de ser Porque foste na vida Porque foste na vida Foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez criança Porque foste na vida Porque eu sou o teu homem e tu minha mulher Porque eu sou o teu homem e tu minha mulher Por que tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Por que foste em minha alma Como um amanhecer Por que foste o que tinha de ser Por que foste em minha alma Por que tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Por que foste em minha alma Como um amanhecer Por que foste o que tinha de ser E tuas mãos foram minhas com calma Por que foste na vida A última esperança Encontrar-te Me fez criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Por que foste em minha alma 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 Como um amanhecer Amém. Amém. E tu eras meu, sem eu saber sequer, porque és o meu homem, e eu tua mulher, porque tu me chegaste, sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas, com calma. Porque foste em minha alma, como um amanhecer, porque foste o que tinha de ser. Amém. 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 Amém.